E aí galera, meus lindos, os mais belos de todo o universo da parte escura Tamo aqui pra jogar o Kigindom Que que é esse jogo, véi? Pensa num jogo triloco que tem três, três comandos, véi Véi, pra um lado, pra um outro, pra frente, pra trás Nós somos todos iguais Mentira Velho, vai pra esquerda, vai pra direita e pra baixo Pra dar o comando, o único comando diferente de andar É esse comando pra baixo Que faz basicamente o que? Jogar moedas para as coisas Ó, ó, vou pegar a moeda Põe pra baixo Agora não deixou jogar a moeda, ó, ó, ó Seguro pra baixo, ele enche aquele lugarzinho Joga a moeda no chão Joga a moeda no chão Contrato, serviços do senhor de engenho Pra ele trabalhar pra mim, né? Agora eu vou fazer aqui um construtor Construtor E ele vai construir coisas Vai, joga Acerta lá, acerta Acerta, olha se acerta, vai Mata o coelho Mata o coelho Ela vai matar o coelho e vai gerar uma moeda Que é lógico que é pra mim Olha, menina da... Menina da mira Ó, vou construir uma muralha aqui E do outro lado também outra muralha Beleza Agora, nós temos que procurar mais citizens Mais populations Mais pessoas Para... Aqui, ó Tem esses acampamentos abandonados A gente joga as moedinhas pros caras Os caras passam a ser da nossa família E aí, brother E aí, trota Chega mais Pronto, já tenho um dinheiro pra fazer outro arqueiro Mata aquele coelho Mata o coelho Mata o coelho Pronto, já tenho dois arqueiros agora Vou atrás do outro lado ali Deve ter mais... Mais citizens Ué, mas peraí, véi Você vai sem moeda? Você só pode ser retardado Nível 12 e meio Quando você não pega a moeda Eles pegam e guardam pra você Porque os caras são parceria, mano São sangue bom Isso, vem pra cá Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco coelhos Vai, mete a festa daí Nossa, quase que ele acertou eu Se acertasse, ele tinha acertado Se o jogo deixasse acertar, ele tinha acertado Mano, você é cego Mas beleza, agora tem um, duas moedas Vou ver se eu acho outros Paranauê ali Comer na grama Para rejuvenescer Alimentar-se Vamos, vamos, acerera Cadê, cadê os citizens? Vixe, entramos na tenebrosa Floresta tenebrosa Tenebrosíssima Aqui é tenebrosa Aqui, achemo Ah, nós achemo Pega a moeda Vamos pra casa Com a sede é meu Nós faremos coisas legais Ao anoitecer Galera, os viadinhos da mó moeda, tá ligado? Quanto os arquerinhos matam Só que tem que ter sorte Porque é dois hits Então tem que acertar duas frechas E eles é bom de mira Que vocês já fragaram, né? Metade noite De noite eles ficam dentro do Na proteção Porque Nossa, truta Tá nervoso, hein? Já vou fazer dois arqueirinhos aqui pro truta Porque as mané vai vir aí, né? É, sempre vem uma horda de demôniozinhos Durante Ou a noite Por isso que eles ficaram atrás da muralha Corre 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 Cara, esse jogo funciona assim, velho Se você tiver moeda Você perde moeda Porque é como se fosse sua vida Se você não tiver Você perde a sua coroa E aí é o seguinte Se um bichinho desse pegar Tomou no brioco Sem dó Entendeu? Não tem o que fazer, não Toma a minha graminha Pra você recuperar a sua força Recuperando a força Pelos poderes da crema verde Certeza que o Zé da carroça ali Voltaram Mano, que música alta Cadê? Sounds É, eu preciso de duas moedas Pra fazer esse panga voltar Tipo assim, enquanto os bichos batem neles Eles perdem a moeda Como se eles perdessem a vida E eles ficam Eles ficam vagando Como almas penadas Na floresta Densa Eu não sou ninguém Eu sou um cocô Eu não quero mais viver Eles ficam tipo assim Aí o que a gente faz? Leva moedas Ah, eu tenho uma moeda de ouro Agora estou bem Estou feliz Sinto que minha vida melhorou Muito, muito da hora, né? Dinheiro é tudo nessa vida Se disser pra você que não era Fala pra pessoa assim Que ela nunca jogou Kigdon No dia que ela jogar Ela vai entender a essência A verdadeira essência da vida Se alguém ainda não conhecia Joga Kigdon É só verdade Esse jogo é um jogo Muito forte Mas beleza, cara A gente precisa se preparar Porque Toda noite De final 5 ou 0 Ou seja Na noite do dia 5 Vem uma horda de demônios Do Chapéu, mano É muito demoninho, mano Eu vou upar minha vila aqui Isso vai deixar upar os muros Vamos ver se tem mais gente de cá, né? Às vezes já deu respawn Costuma ser um pouco rápido Aí, ó Pega aí Chega aí, truta É nós Temos junto É dessas É dessas É dessas matinhas aqui Tá vendo? Que sai as Que sai as tropinhas Nossa, tem que fazer mais dois arqueiros, né? E tipo assim Como veio dois de cá e dois de lá Nossa, não tem moeda Não tem nada Nossa, tô na bosta, velho Ah, galera Vou passar um bisu pra vocês Costuma ter um baú Um baú extra Na floresta Não manjo A Quando ele nasce Se ele nasce Pra que lado ele nasce Eu sei que sempre tem, velho Sempre acho esse baú extra Então vou cavalgar por aí Pra ver se Ó, outro acampamento, cara Fica lá sem profissão Vamos ver se a gente acha um baú extra Cara, essa estátua aqui Vou explicar pra vocês Ela dá um bônus pros seus muros O muro fica muito da hora E essa estátua aqui Ela permite que vocês mudem de era Tipo, vai pra era das pedras Então a gente vai poder fazer construções de pedras Sabe aqueles murinhos que é de madeira? A gente vai fazer eles de pedra Vai ficar muito mais resistente Mas tem que pagar também pra aquela estátua E ó, a gente também tem que upar muito O centro lá da cidade Então não preocupa com isso agora não Deixa pra depois Deixa pra depois Nós precisamos nos preparar Para o pior Que está por vir Ó, agora a gente já tem muitos arqueiros Eu acho que o Zé Mané vai vindo aqui Porque, né Eu sinto Você pode jogar uma moeda E tipo, ele pega a moeda E vaza fora, tá ligado? Ele tipo, pega a moeda e fala Tchau, fui, valeu Porque o que eles querem é dinheiro Vou fazer o teste aqui só pra vocês verem Eles vão pegar a moeda E vai vazar fora Esse aqui vai bater Vai tomar a moeda e vai vazar fora Só que agora eu não tenho moeda Pra reaver aquele panga Deixa eu ver com os outros caras do outro lado Que eles devem ter caçado com ele Não caçaram Não tem dinheiro Não tem dinheiro Não tem dinheiro pra pegar o menininho de volta Preciso do menininho Ele está indo embora Ó, vai ter três moedinhas aqui depois Vai ter aquilo, criança Logo ali você vai molhar comigo Papai vai alisar dinheiro Mano Amanhece o dia Aí chegou a caixinha do dia Beleza Truta Chega mais Doido Olha só a moeda Adorado Beleza Por enquanto eu vou manter esse cara ali de boa Tá ligado Eu vou Dar uma erguida nisso aqui Não tem moeda Como eu fui pra lá e não tinha o baú extra Vou pra cá Dar aquela alimentada Não, ele está tranquilinho Vou pra cá Porque aí Se Se Por acaso O baú extra estiver Para este lado Estamos bem Mano Esse velho do jumento É um Mala Mala Não mexe com ele Mas vou falar pra você O que ele faz Se você está curioso Esse velho do jumento Ele faz o seguinte Ah, o baú extra que eu falei Truta Tá tirando Tá tirando o maluco Tá tirando o maluco De moedinha de pobre O que é aquele maluco lá? Aquele maluco lá é o seguinte Ele Você dá Vou ficar perto de lá Vamos ver se ele para Para Você dá quatro moedas pra eles É muito bom Você parar pra pensar E ele vai te dar Quatro ferramentas Ou seja Quatro martelos Quatro arcos Ou quatro foices Que ainda não liberou Mas vai liberar Só que o foda É quando ele te dá Quatro martelos Porque Porque a quantidade de construtor Que você precisa É muito menor Em relação a arqueiros Então Pode dar uma merda Entendeu? Você vai ter aquele monte De construtor inútil E não serve pra muita coisa Então Meio que eu Não aconselho Eu te aconselho A pagar mesmo Porque se ele mandar Construtor Os caras vão pegar a ferramenta Não adianta Eles pegam Estando pronto ali O cara está sem profissão Ele pega a ferramenta Então é meio que Muito pai Ó Temos mais dois aqui Mais dois Pá Vamos fazer seis arqueirinhos É Vou colocar Fazer isso aqui Cara Esse aqui é bom Esse aqui é uma torre de arqueiro Vai agilizar Vamos esperar o baú Agora Esperar o baúzinho Na hora que o baúzinho Vem sair Ó Vamos ver Nada de moeda Por enquanto Ah Já está valendo Com o baúzinho daqui Eu vou ver se eu Faço uma torre aqui também Olha lá Agora nós temos o arqueiro Firme e forte Todo o tempo Todo o tempo Trabalhando De forma integral Para a proteção Da nossa cidade Onde o arqueiro está Mano O arqueiro está Mó longe Mano Turta É o que eu acho Eu quero também Mas de São Pedro Só vem água É Turtinha Vamos ver como é Que vai ficar a guerra Será que dá tempo Dos pangol Entrar Deu Acho que eles vão Sobreviver Tem que construir Mais um arco Cara Eu acho que eu vou Construir mais um Construtor Aí pronto Agora nós Vai ter dois Construtor E agora Mais um arqueiro Olha lá Chegando Olha as frestas Voando Não deu nem Para o gasto Truta Vai 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 treinar Os meus arqueiros Aqui É psica Acho que atacou Dos dois lados Esperaram O dia amanhecer Vários Coelhos Não vou derrubar Aquela árvore Porque Já vou te dar O bisu Quarto dia Se eu derrubar Aquela árvore Vai abrir A floresta E quando abre A floresta Esse acampamento Some E esse acampamento Tá muito pertinho Tá muito delícia Tá muito chocomilk Só que eu preciso Liberar logo Uma fazenda Porque fazenda É que dá dinheiro Isso aqui dá Pouco Dinheiro Mas para eu liberar A fazenda Primeiro Eu tenho que upar O centro Da minha cidade Então vamos upar Quem é? Quem é?